Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a segunda aula do meu curso gratuito de CorelDRAW. Hoje eu vou mostrar pra vocês como trabalhar com as linhas guias e como adicionar novas páginas ao seu arquivo. Solta a vinheta e bora lá! Eu sou o Marcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Mas antes da gente começar por aqui, eu já vou pedir pra você fazer todo aquele rolê. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações aí, pra toda vez que eu postar conteúdo novo aqui, você ser avisado. E se você é iniciante no design gráfico, é novo por aqui e ficar com alguma dúvida aí ou tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou ter o enorme prazer em te responder. E tudo isso que eu tô te pedindo aqui vai me ajudar, vai fazer o canal crescer e fazer o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante, tá ajudando muita gente e assim eu vou poder compartilhar conhecimento com muito mais pessoas. Já tô com o Corel aberto aqui com o arquivo que a gente fez na última aula, que a gente salvou, né? Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima, para quem não viu a primeira aula, lá da gente configurando e conhecendo como é o Corel por dentro. Acesse aqui o card e dá uma olhada lá. Eu sugiro que você veja todas as aulas aí, para acompanhar o passo a passo do curso e ficar por dentro e aprender o máximo que você puder, para utilizar todas as ferramentas que eu vou mostrar aqui. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a segunda aula, vamos trabalhar com as linhas guias. Então, você vem aqui no cantinho da página, dá dois cliques aqui, ó, e você vai acessar esta janela de opções do documento. Então, tem aqui, ó, geral, page size, layout, mas o que a gente quer agora, ó, é a guidelines, linhas guias. E aqui dentro da aba linhas guias, você tem display. E mais abaixo, você tem aqui o show guidelines, que é para aparecer as linhas guias aí no seu arquivo. E mais um pouquinho embaixo, tem o snap to guidelines. Então, você vai ativar o snap. Por quê? Porque você vai ativar o snap to guidelines. Porque quando você tiver as linhas guias lá no seu arquivo, com esta opção ativada, os objetos vão grudar ali. Ele funciona como um imã. Então, você vai conseguir mover e posicionar várias coisas aí dentro da sua página, sem sair fora aí de onde você determinar os espaços com as linhas guias. Vai te ajudar muito. Embaixo, né, ele mostra a cor das linhas guias padrão, que a gente vai usar para marcar e determinar vários espaços dentro da nossa arte. E as linhas guias do preset mais abaixo, que são as linhas guias que ficam no contorno da página. E daí, conforme a gente aumentar ou diminuir o tamanho da página, a linha guia do preset vai acompanhar o tamanho da página. Então, vamos agora aqui para as linhas guias horizontais. O que a gente pode fazer aqui, a gente pode determinar todas as linhas guias horizontais. Como a gente criou aqui uma página A4, então, a gente já pode aqui, por exemplo, colocar todas as linhas guias horizontais de uma margem de segurança, por exemplo. Vou colocar aqui 5 milímetros. Você pode fazer por aqui ou fazer lá direto na página. Então, vou colocar aqui para exemplificar, ó. Você também pode escolher aqui a unidade de medida. Então, como eu falei, eu gosto de trabalhar em milímetros. E vou deixar em milímetros mesmo. Você vem aqui, ó, e coloca 5 e clica em ADD. Ele vai adicionar a linha guia em 5 milímetros da página. Então, o zero da página do eixo XY, lá no canto inferior, ele vai pôr a linha guia lá. Dá para ver que adicionou uma linha guia aqui, ó, em 5 milímetros. E eu vou colocar outra linha guia lá em cima, antes dos 5 milímetros finais da página. Então, se lá embaixo é o zero e a altura da página é 210 milímetros ou 21 centímetros, eu vou colocar aqui agora, então, 205 ou 20,5 centímetros, né? 205 milímetros. E aí, vou adicionar. Ele vai adicionar uma linha guia lá, então. Quando você trabalha com muitas linhas guias, aí é melhor fazer por aqui. Mas se forem poucas, você pode fazer direto pela página. Mesma coisa aqui nas linhas guias verticais. Você pode pôr por aqui, ó, na vertical, uma linha guia com 5 milímetros. Vou adicionar e no final da página, que seria 297, vou subtrair aqui 297 menos 5, vai dar 292 milímetros. Então, a gente já acrescenta aqui também, ó. E a linha guia também lá no finalzinho da página, como a margem aí para a gente. E se você vir aqui em guides, você gerencia as linhas adicionadas, ó. Você pode ver aqui que tem todas que a gente colocou lá, ó. E em presets, aqui, você vai no page borders. Esse page borders é o que eu mostrei aqui no display, que é a linha guia do preset. Então, toda vez que eu mexer no tamanho da página, essas linhas guias vão acompanhar o tamanho dela. Eu vou dar o ok e a gente já chega aqui na página. Você vai ver que a linha guia aqui, ó, em volta da página, verdinha, que é a que eu falei lá no display. E a azulzinha aqui, ó, com 5 milímetros das bordas. Então, por que eu crio essas linhas guias dentro da página aqui? Para evitar de, por exemplo, você escrever aqui, ó, vai. Vamos supor que você tem o texto aqui, ó, escrito Corel Draw. E você vai colocar ele aqui, ó, no cantinho. Vamos ver. Vamos puxar ele lá para cima, ó, no cantinho da página. Se você não tiver aqui uma linha guia, pode ocorrer de você deixar muito lá na beirada, ficar feio, né? Então, quando é um documento desse tamanho, eu até coloco um pouco mais, ó. Você pode vir aqui, como eu falei, não precisa ser lá naquela janela de opções de documento. Você pode vir aqui, ó, direto aqui, ó, no eixo X e mudar aqui a distância, ó. Coloca lá, por exemplo, 10 milímetros, ó, e afasta mais aí da beirada, né? Você pode ir também, ó, lá no eixo Y e mudar a linha guia da horizontal para 200. E deixar aí, ó, com uma margem de 10 milímetros da borda. E aí, quando você puxa o texto, ó, fica um pouquinho longe da borda. Fica bem melhor aí para você trabalhar aí dentro da sua página com as linhas guias configuradas, ó. Eu vou colocar também aqui, ó, na linha guia de baixo aqui, né, do jeito do eixo Y com 10. E na da direita lá também, no eixo X, 292, vou colocar aqui, ó, 287, que é 10 milímetros da borda da margem da página da direita. E se eu puxar agora em todos os cantos aqui, ó, o meu texto escrito CorelDRAW, eu vou ter aí, ó, uma margem de segurança para não chegar na beirada da página. Isso não vai deixar você colocar os objetos para fora ou muito perto da beirada da página. Às vezes você põe aí até meio para fora e vai cortar a sua arte. Isso é outra coisa importante. Eu procuro trabalhar sempre dentro da página, pessoal. Não trabalhe com as artes fora da página. Tente trabalhar sempre com a arte dentro da página. Porque coisas que ficam fora da página aqui, da sua arte, corre o risco aí de não sair na impressão. E se você mandar coisa para fora aqui, a pessoa lá da gráfica ou da empresa de comunicação visual não ver e não adaptar a página para impressão final vai ficar para fora e vai acabar não saindo. E o seu arquivo vai acabar com erro na impressão final. Se você quiser acrescentar mais linhas guias aqui, sem entrar lá naquela janela de opções, ó, você pode vir aqui, ó, nessas réguas que tem aqui, ó, na lateral esquerda, ó, e aqui, ó, na parte superior, ó, clicar, arrastar e puxar a linha, ó. Você consegue puxar uma nova linha aqui, ó. Aí é só você vir aqui em cima, ó, do lado esquerdo, aqui no eixo Y, né, que eu puxei uma linha lá de cima, e colocar aqui, ó, onde você quer que ela vá, ó, 150, por exemplo, ela vai ficar a 150 da parte de baixo, né, então vai ficar com a medida de 150. Mesma coisa aqui, ó, na vertical, ó. Vai lá no eixo X, coloca lá, ó, Vamos colocar aqui, ó, 200. Ela vai ser posicionada lá em 200. E caso aí as suas réguas não estejam aparecendo aqui, ó, você dá o Ctrl R, ó, e ela vai aparecer, ó. Vamos vir aqui, ó, View Hallers. Ah, Ctrl R não, desculpa. Alt Shift R. Então, ó, se você vir aqui, ó, no View, você consegue ativar aqui as suas réguas no seu Corel. E se você quiser ir pelo atalho, é o Alt Shift R, ó lá, Alt Shift R aparece ou elas somem, ó. Alt Shift R. Ou vai lá pelo View e ativa aqui as réguinhas aqui, pra você conseguir puxar e colocar mais linhas-guias aí no seu arquivo. Outro ponto importante, pessoal, quando você cria as linhas-guias, você tem que ficar esperto aí pra saber aonde você tá criando elas, ó. Se você vir aqui, ó, na aba auxiliar aqui, que a gente viu na aula anterior, ó, na aba Objetos, onde tem os Layers, você vai perceber, ó, que tem Página 1 e Master Page aqui, que é a Página Mestre. Tudo que a gente colocar na Página Mestre vai aparecer em todas as páginas. E o que a gente colocar somente na Página 1 aqui, vai aparecer somente na Página 1. Às vezes você quer pôr linha-guia numa determinada posição na Página 1 e na Página 2, numa outra determinada posição. Então você vem aqui e coloca. Como aqui eu coloquei de propósito pra mostrar pra vocês, ó, tudo na Master Page aqui, ó, se eu criar uma nova página, ela vai aparecer no mesmo lugar em todas as páginas. Mas eu não quero que isso aconteça. Então, ó, eu vejo aqui, ó, dá pra clicar na linha-guia aqui, ó, você vai ver, ó, lá, que as quatro primeiras aqui, ó, são as linhas-guias de Preset aí, do contorno da página, né? As que eu quero que apareça só na Página 1 são essas quatro aqui, ó. Se eu selecionar as quatro linhas-guias, ó lá, que eu coloquei aqui como margem de segurança, eu vou pegar elas aqui e vou arrastar lá pra primeira página, ó. Eu quero que elas apareçam somente na primeira página. Na segunda página, eu vou colocar em outros lugares. Então, ó, você vê que dá pra, conforme a página aí que você for criando, você colocar ela em diferentes posições. E, ó, toda página que você for criar, vai aparecer aqui, ó, a aba das linhas-guias e vai aparecer aqui os layers, que você pode criar vários aqui pra compor as suas artes, né? Então, agora vamos fazer o quê? Vamos criar uma nova página. Aqui no canto inferior esquerdo, ó, você pode clicar nesse Mais, vai clicar uma página nova automaticamente, você pode clicar aqui com o direito em cima do page 1 aqui, ó, e renomear a página, ó, inserir uma página após, ou inserir uma página antes, ou duplicar a página, ou mudar a orientação da página, né, se é horizontal ou vertical, então, clicando com o direito aqui. Ou nessa setinha aqui também, aparecem as mesmas opções. Ou simplesmente dar o page down. Vai aparecer aqui essa janelinha aqui, ó, pra incluir mais uma página. Aí você escolhe se quer antes ou depois. Dá pra escolher pra incluir várias páginas ao mesmo tempo aqui, após ou antes. E aí aqui embaixo, ó, as orientações, e eu nunca vou trabalhar também com várias unidades de medida, vou manter sempre a mesma, no mesmo arquivo, né? É só dar o ok, ó lá. Já vai pra segunda página. E você pode perceber, ó, que, ó, as linhas guias da margem de segurança não vieram. Por quê? Então, lá na página 1, ó, na página 2, ó, que apareceu aqui do lado, ó, na aba lateral aqui, auxiliar, ó, dos objetos que a gente vê os layers, você vê, ó, que não tem, só tem a aba guidelines, mas não tem aqui as linhas guias aqui, porque a gente não inseriu. E essas que estão aparecendo no contorno são as que estão aqui, ó, na master page, que é a página geral, vai aparecer em todas as páginas, por isso que eu deixei ela ali, ó. Então, se a gente quiser agora colocar umas linhas guias aqui, ó, na página 2, vem aqui, ó, clica aqui, ó, pode estar na outra aba do layer, você clica na aba aqui, ó, das guidelines, e puxa aqui, ó, pela régua, né, ó, e acrescenta aqui onde você quiser, ó, vamos colocar então que a margem de segurança aqui vai ser 20. Vamos colocar, ó, 20 de todos os lados, ó, vamos colocar 20 pela parte de baixo, vamos colocar lá 20 pela parte de cima, né, que é 210, menos 20 dá 190. Do lado direito, se você quiser também, você pode vir aqui, ó, no eixo X aqui, ó, no Y, você pode fazer a conta direto lá no core, ó, você pode pôr aqui, ó, 297 menos 20, ele faz o cálculo e coloca a linha guia direto na posição que você quer, fazendo ali a continha direto ali, ó, onde você determina o eixo XY, ou de tamanho também, você consegue fazer a mesma coisa. Então, você consegue ver aí que dá pra posicionar as linhas guias, ó, você dá o PGA, que você volta pra página 1, ó lá, tá com a linha guia posicionada onde a gente colocou, ó, e na página 2, tá com outra posição. E o objeto aqui, né, no caso aqui, a gente tem o CorelDRAW aqui, né, a gente escreveu o CorelDRAW aqui na primeira página, e na página 2, por exemplo, vai, a gente quer lá um quadrado aqui, verde. Opa! Ctrl Z aqui. Outra coisa que é muito importante, ó, quando acontecer isso daqui, ó, aconteceu sem querer, mas já vou aproveitar pra explicar, ó. Eu criei um quadrado aqui, ó, você percebe que o quadrado ficou azul, ó, por que que ficou azul? E você não vai conseguir, ó, se você pegar a ferramenta de seleção, você não vai conseguir fazer nada com ele, ó, não vai conseguir pintar, nada. Por quê? Dá o Ctrl Z aqui, ó, e olha aqui aonde foi criado o quadrado. O quadrado foi criado aqui, ó, na aba das linhas guias. Então, tome cuidado. Às vezes as pessoas copiam e colam aqui, e aí não sabem o que aconteceu, por que ficou tudo azul, e não veio aí um desenho, um objeto, uma imagem? É porque colou na aba das linhas guias todos os objetos, a sua arte, vou deletar aqui, você tem que criar lá no layer. Então, fica esperto aí com isso também, pra não criar os objetos na, ali na aba das linhas guias, né, ó. Até você pode diminuir aqui, ó, minimizar elas pra você não confundir, e deixar maximizado só os layers, ó. Então, eu tô aqui na página 2, ó, linhas guias, página 2. Agora sim, eu vou clicar ali, ó, no quadrado, vou fazer aqui o quadrado, e agora sim, eu vou conseguir pintá-lo, ó. Então, eu consegui fazer o objeto aqui, porque eu tô no layers. Na aba das linhas guias, você não vai conseguir. Então, ó, page up, página 1, page down, eu vou aqui pra página 2. Então, você consegue aí, ó, colocar objetos diferentes, conteúdos diferentes, na página 1 e na página 2. Por exemplo, aí, você for fazer aí um cartão de visita, frente e verso, um folheto. Então, você consegue aí, colocar aí, objetos diferentes nas duas páginas, e posicionar as linhas guias em locais diferentes nas duas páginas. E se você quiser inserir várias páginas aí, depois da página 2, né, você vem aqui em page down, ou, cancela aqui, vai lá em layout, insert page. Também abre a mesma janelinha aqui, ó, pra você colocar, ó. E aí, eu quero coloque aqui, ó, depois da página 2, eu vou colocar aqui que... aqui embaixo é a página 2, né, e aqui em cima o número de páginas que eu quero, vai. Eu quero que coloque 6 páginas, aqui, ó, pages, e depois da página 2. E vou dar o ok aqui, ó, lá. Ele vai criar várias páginas aqui, ó, depois da página 2. Então, se você quiser criar várias páginas aí pra um catálogo, por exemplo, ou se você criou muita página aí e quer excluir algumas páginas aí que você não quer mais, você pode clicar, ó, por exemplo, clicar nessa página 8, vim aqui e delete page, deletar. Ou você pode vir aqui em layout, delete page. Aqui você consegue escolher quantas páginas você quer excluir. Então, eu quero excluir, por exemplo, vai, ó, da página 3 em diante. Então, eu vou vir aqui, ó, em layout, delete page, vou vir aqui, ó, página 3, que eu quero que exclua ela também, e exclua até ali, ó, a 7, que é a que ficou. E vou dar ok. Ele automaticamente vai excluir aí as páginas aí que você não quer mais. Automaticamente, lá, ao invés de você ficar excluindo uma por uma, você pode ir por ali. E você consegue também, clicando com o direito aqui, ó, clicar em duplicate page. Aí também você pode escolher aqui, ó, após ou antes, e se quer que copie tudo que tem, ó. Eu dou ok, ele duplicou só a página. Vou dar o ctrl z aqui, ó, e vou escolher agora a outra opção, ó. Duplicate, aqui embaixo você escolhe que ele copie tudo que tem dentro, tudo que a gente colocou no layer. Então, vou dar ok, ó lá, ele duplica com o quadrado vermelho ali que a gente tinha feito. Vamos deletar aqui essa página que a gente duplicou. Outra coisa que a gente pode fazer que é bem interessante aí, em relação às minhas guias, ó, é, se você tiver um monte de linha guia aí na sua página, né, vou dar o ctrl z aqui, vou selecionar aqui, ó, as guidelines, ali, tá. Vamos puxar aqui, ó, várias linhas guias aqui, né, vamos supor que você tinha um monte de espaços lá que você determinou com as linhas guias, e agora você não quer mais usar elas e quer deletá-las. Você pode vir e deletar uma por uma, ou você pode vir aqui em edit, select, select, guidelines, ó, vai selecionar todas as linhas guias de uma vez, aí você vai lá e deleta, você consegue deletar aí tudo de uma vez só, ele seleciona automaticamente, automaticamente todas, e você deleta de uma vez só, mais rapidamente. Mas toma cuidado aí que ele pega até a linha guia aqui do contorno, né, então, cuidado pra não deletar aí o que não deve, né. Vamos deletar aqui essas linhas guias aqui, aliás, vamos deletar essa página 2 aqui, né, ficamos aqui só com a página 1, vamos deletar aqui essas linhas guias que sobraram aqui, e aí ficamos só com a página 1 aqui do arquivo. E agora vamos mudar de tamanho aqui pra você ver como é que acompanha a linha guia que eu falei lá do preset, ó. Vamos dar o P aqui pra centralizar o Corel aqui, e vamos mudar o tamanho aqui, ó, da página, ó, tá 297, vamos por aqui, ó, 350, ó lá, se você der o Enter, você vai ver, ó, que aumentou pra 350, e essa linha guia verdinha aqui, ó, do preset da página, ó, ela acompanhou, ó, se você aumentar a altura, ó, vamos por 300 na altura, você vai ver aqui, ó, se você der o F3, você diminui o zoom, F2, você aciona aí, ó, a ferramenta de zoom que tá aqui também, ó, na aba lateral, ó, você pode vir e pegar ela aqui, ó, então, ó, clicou e arrastou, você consegue dar o zoom aonde você quiser, e o F3 vai diminuindo aos poucos. Vamos lá, ó, então você vê aqui, ó, volta lá com a ferramenta de seleção, você vai ver aqui, ó, que a linha guia de preset, aqui a verdinha, ó, acompanhou aqui o tamanho que a gente modificou da página, ó, se a gente voltar, ó, pra 297x210, ela volta pro normal aí, então ela vai acompanhando aí todas as ações que a gente faz com a página. E essa é a segunda aula do curso rápido e prático de CorelDRAW para iniciantes, e se você gostou aí da segunda aula, já deixa o like pra mim, se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo na descrição, ou se tiver algum elogio, ou se tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo pra mim, e se você tiver aquele amigo que também estiver aí querendo aprender a trabalhar no CorelDRAW, compartilhe o link com ele, fala pra ele do curso gratuito que eu tô fazendo aqui pra vocês. Eu sou o Márcio Maguari, e esse é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu!